Música Olha comigo de tarde Outros orelhão Chama pra dar um rolé Pela cidade Como o rei da Cacimim Desde na época do cruzão Eu sou por acitação Eu só tomo 51 Tá na conta, tem um milhão Fica tomando caixão Você levanta a mão Tira o pé do chão Eu sou do céu e vim no vovô Eu sou do céu e vim no vovô Vim na capicela e vim no vovô Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, sobra, choro Tira o pé do chão Eita, o pé do chão Eita, a pé do chão Eita, a pé do chão Aé! Olha comigo de tarde Com os orelhão Pra ligar pras da filhinha Deixa na velha Alroloce Fiquei na cidade Eu sou o rei da Caciminha Deixei lá, valeu pro Z Eu sou o rei da Caciminha Eu sou o rei da Caciminha Mas na conta tem um bilhão Sou o rei da Caciminha Vou ver o que eu acho que é a única sensação Vai, vai, vai Que me pode ser aqui no bobo Que me pode ser aqui no bobo Puxa o rei da Caciminha Puxa o rei da Caciminha Vem, gostou? Vem, gostou? Vem, gostou? Gente, eu queria pedir desculpa Vem lá atrás Vai aqui no meio do caminho Eu vim com minha jumenta Cês sabem, né? Eu vim na minha jumenta No meio do caminho O cara me parou ali Querem comprar minha jumenta Falou Papai, que jumenta bacana Tu não quer vender essa jumenta? Falei assim, não Minha jumentinha não vende, não Ele falou assim Eu dou R$10 na jumenta Falei, tu tá doido? Isso tudo foi me atrasando lá dali Eu falei Tem real minha jumenta não vai começar de mim Falei assim Eu tô R$100 no pau Aí eu falei Não Se for pra vender meu jumentinho Eu vendo ele inteiro Os pedaços eu não vendo Gente, muito obrigado Por ter esperado até agora Vamos brincar na paz Quem é da paz aí Levanta a mão Salta pra cá, jumenta Vai Vem com a história de novo Um salve aí Tamo junto Vem de novo Pô, pessoal Dando essa música aí Eu não quero ver ninguém Pra ninguém Vários homens Loba, 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 loba Loba, loba Vários homens Loba, 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 loba Vários homens Loba, 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 loba Vários homens Loba, loba, loba Vários homens Aqui eu sou tão bonitão Carregando o ar espelho Pra mentirar meu cabelo E ficar no dedo Os homens tão tipo bom Vários homens Loba, loba, loba Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Bota na câmera A chama, hein Puxa um sorte E ficar no dedo Vai, cara Vários homens Vários homens Loba, 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 loba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, bomba É que eu já tô com o pintão Carregando vários pés Mas não tinha meu cabelo E fica corteiro Os homens tão tipo o homem Tira o pé do chão Vai tá Vai tá Vai tá Puxa o sol, meu velho Quem tá feliz que ele tá comendo uma liga do empolgado Deixa o baixo em joelho Meu pai é foda Meu pai é foda Meu pai é foda Tira o pé do chão Tira Meu pai é foda Meu pai é foda Eu sou fodinha Suíga, jura, eba, quebra Vai, seu paro Eu era foda Tem tão bem Mas é colegação Mas não seca porque tem Vem, na foda Eu sou fodinha Vem, na foda Mas é colegação Mas não seca porque tem Vai, vai Meu pai é foda Vem, na foda Eu sou fodinha Meu pai pega grudo E eu pego a joguia Meu pai é foda Eu sou fodinha O que você sabe, senhoras e senhores? O que você sabe? O que você sabe, senhoras e senhores? 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 Eba, 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 vai começar Vai começar o que já viu, veja que coisa maluca Baixa o bumbum na nuca, bate, bate, bate o bumbum na nuca Baixa o bumbum na nuca, bate, 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 bate vai começar o desafio veja que coisa da louva vai começar vai começar, aí o pai tá ligado daí Agora bota a mãozinha no joelho, bota a mãozinha feia Bota a mãozinha no joelho Bota a mãozinha no joelho Bota a mãozinha no joelho Valeu de toda a minha galera Eu disse que eu fumo Você é o que eu tenho é não Vai congelar a pele rega Vai congelar a pele rega Eu tô fumo Eu tô cheio de mim sempre branco Vai congelar a pele rega Vai congelar a pele rega Vai congelar a pele rega Gente, 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 gente Gente, gente, gente Gente, gente, gente Puxa o santo Puxa o santo Eu e você de rolar com as canega, soca as canega, sai de balada Na noite ver fica no que? Fica no, fica no, fica no Na noite ver fica no, fica no, fica no, fica no, fica no Quem ficar parado aí vai acordar com a cagadeira amanhã Eu quero saber qual é a maior torcida dessa galera aí Cadê o pessoal que torce pro Santos, tá aí? O pessoal que torce pro Santos, tá aí? Pro São Paulo Pro Palmeiras Pro Corinthians Eu não quero ver ninguém parado aí Fala, minha, vai Eu não vim pro lugar errado o que tá acontecendo Tiro, quero chegar Quando o nosso ar Não é tudo só Não é tudo só Não é tudo só Não é tudo só Isso éế que você saiba A cagada O seu lugar, mas? Tudo só Não, é, vai É, vai, né É aah Cagada Não, é, vai Milto A noite foi ficando o quê? Ficando, ficando, ficando Eu vim com vocês, eu não falo com a escola, eu só falo falando A noite foi ficando o quê? Ficando, ficando De novo agora, que aquela... O ingênito, fala daí, o ingênito, fala daí Agora é moleira agora, vai, vai, vai Temos em um lugar errado, o que tá acontecendo aqui? O sué, o cujo, o saco e a suro Na cama dos seus olhos, a porta muda O sué, o cujo, o saco e a suro Poxa, só a jovem, vai Essa onda é potência, moço, esse trabalho é bom, hein Não, até nessa onda é pro seu chão, pelo amor de Deus, moço A conta da chama ajuda, sim, família carente, lá de vitória lá Quem gostou faz barulhar Galera, quem tem Instagram, hein, quem tem Instagram, hein, levanta a mão, quem tem Instagram, hein Quem segue a gente lá no Instagram, lá Você segue, você segue Quem não segue lá, gente lá, ó, é só seguir Rei da Cacibinha Oficial Rei da Cacibinha Oficial Segue lá Você segue? É nóis, Dedeira, ó Vou tirar a foto aqui, vamos tirar a foto Silêncio Vamos tirar a fotinha aqui pro meu Instagram O primeiro que comentar eu sigo de volta, tá bom? É nóis, é nóis, é nóis Daqui a pouquinho eu vou postar, o primeiro que comentar eu sigo de volta Primeiro que encarra na festa Eu gostaria que vocês tudo levantassem a mão aí Pra nós tirar uma foto bacana, vou botar lá no Instagram E aí, vem cá E aí, meu Deus, aí, ó, vai errar tudo, viu? Levanta a mão 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 Não é o piano O currar cantando mais eu aí As perto que eu não soubesse, vocês ajudam aí Pode ser? É, vamos fazer um negócio diferente aí Esguia sério Canta comigo aí, me ajuda aí Me ajuda aí, vai Acho que devia te dizer mais vez Por essa noite vem morar aqui E que faz a nossa estrada caminhar pra frente Agora eu sei pra onde ir E dessa vida não se leva E do mundo todo o mundo espera O amor que veio pra sobrar Pra completar E o nosso santo adeus Amor da família sou eu E tudo que é seu prazer é meu E o fim precisa limpar O nosso santo adeus Amor da família sou eu E tudo que é seu prazer é meu E o fim precisa limpar Amor da família sou eu Amor da família sou eu E o fim precisa limpar Amor da família sou eu E o fim precisa limpar O nosso santo adeus Amor da família sou eu E tudo que é seu prazer é meu E o fim precisa limpar O nosso santo adeus Amor da família sou eu Tudo que é seu prazer é meu E o fim precisa limpar Amor da família sou eu Eu cheguei em minha casa, peguei minha mulher, fugido com o carroceiro. Verdade, é verdade. Mas, perdoei a minha mulher, perdoei o carroceiro, que era meu vizinho. Só não perdoou a miséria do cavalo, que ainda cagou na porta lá de cá, deixou a vossa pra eu de cá. Mas, eu quero ver quem é onde, em verdade, assumir que já levou uma gaia na vida aí. Quem já levou uma conta na vida, levanta o carro. É assim mesmo. Mas, não tem coisa melhor pra curar chifre, porque tomar cachaça e escutar essas músicas aqui. Nasce o lugar, meu. Não tá ligada, pô, né? Não tem coisa melhor pra curar chifre, porque tomar cachaça e escutar essas músicas aqui. E bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Puxa o sonho, chubégua! Quem tá tomando cachaça, não, britão! Um abração, todo especial, pessoal do Pantabonha, lairando o forró! Mas, portilha, passa com a corda gostosa e você fica! Se arraba a bonhinha do grau, vem agora! Se arraba a bonhinha do grau, vem agora! Vem agora, eu vou, 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 mas, tu, por cima! Se arraba a bonhinha do grau, vem agora! Música Música Puxa, 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 puxa o sol, juro velho Música 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 Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Veranda, deixe-me enxergar sua brinquedinha e conversar com as ervas. Mamãe é a fé, você vem da vida E a moreninha é, 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 é E quando for o outro dia Tem linchada que você vê E a moreninha é, 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 é E a moreninha é, 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 é E a moreninha é, 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 é E a moreninha é, 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 é E a moreninha é, 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 é E a moreninha é, 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 é E a moreninha é, 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 é E a moreninha é, 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 é E a moreninha é, 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 é É na palma da mão É na palma da mão Sorte o grito da garganta É na palma da mão Eu quero ouvir mais forte, hein, pessoal! Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso da salada, salta oi Pegue a da poeira, lá Pegue a da salada, a porta É a porta da mão, mas Pegue a da salada, a porta da mão Só que o sorriso cai no coração Pegue a da salada, a porta da mão Pegue a da salada, a porta da mão Suíça, oi, oi, oi Puxa o saco, velho Pegue a sua forma Com o seuu Fl совершенно O�ini Atene Oida do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Oida do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Que emoção faz a lua na hora! Bom curso da Etra? Meu coração, não sei porquê, bate feliz Essa música foi do Etra, meu amor, ei Etra! Tá feliz, meu filho, tá feliz hoje? Que bom! Ótimo! E aí, Ribeiro? Ótimo! Tudo bem com você? Como é que tá? Porra, e aí? Tá tudo bom? Beleza! Deixa eu ver aqui os papelos aqui O que tem que fazer agora, não é? Agora não, moço, que coisa! Eu vou ensinar uma música nova aqui daqui pra vocês Música nova, música nova, música nova Eu gostaria que todo mundo preste atenção agora E cantasse comigo na hora que a gente entrar aqui A música é assim Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu explicar primeiro Quem é que toma cachaça de verdade no financiamento? Aí chega segunda-feira e tá ruim, né? Tem segunda-feira que a gente fala assim Nunca mais Aí fala assim Nunca mais eu vou beber Mentira! A demora é melhorar, não é verdade? Aí eu fiz a música assim, ó Presta atenção Não, faltando pra eu aprender que eu tô aqui agora E me orou, pai Vamos beber de novo Me orou, pai Vamos beber de novo Me orou, pai Não, não, não Tá pra cá ainda, tá pra cá ainda Eu quero todo mundo cantando É fácil, é fácil, vai Um, dois, um, dois, três, vai, vai Me orou, pai 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 E o meu pai, vamos beber de novo E o meu pai, vamos beber de novo Quando eu tô triste, eu bebo pra esquecer Quando eu tô triste, eu bebo pra comemorar Quando eu não trago motivo pra beber de novo Tá banal, é salto Como é que é, vai? E o meu pai, vamos beber de novo E o meu pai, vamos beber de novo E o meu pai, vamos beber de novo Olha o Pokémon, rapaz! Estourou a nova onda, disse que esse jogo é bom É o Pokémon, rapaz! Você só tem que casar que o Pokémon que está solto E a inimiga está para as batalhas que vem com os outros Eu sou o Pokémon, vivi nas bolas, que evolui, cresce demais Vai, cresce demais Eu sou o Pokémon, vivi nas bolas, que evolui, cresce demais Vai, cresce demais Tem bombação, tem mil chum, mas todo mundo quer pegar meu Pikachu Pica, 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 pica O Pokémon tá baixando, esse, esse jogo O Pokémon que insaçou E a de mim destrói as batalhas que vem com os outros O Pokémon vive nas bolas de rodo E pensa em demais, vai, pensa em demais, vai E o Pokémon é o que, meu filho? Pessoa, vai, você quer? Cascavel, vai aí, pensa aí, vai Todo mundo quer pegar, vem, vai Pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Puxa, salve, chumada Que gostou faz da mulher? Eu quero saber, eu quero saber Quem vai tomar cachaça pesada, hein, nesse carnaval aí Quem vai comer água no carnaval, levanta a mão Então vamos começar a aquecer logo E agora é pra tirar o pé do chão, tira o pé do chão Tudo que eu quero dessa vida, toda vida é amar você E o seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Tudo que eu quero dessa vida, toda vida é amar você E o seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou tirar pra qualquer lugar Quem tem fé em Deus é, bota a mão Quem tem fé em Deus é, tira o pé do chão Sobe a percussão, só que sobe a percussão E o seu amor é como uma chama acesa queima de prazer E o seu amor é como uma chama acesa queima de prazer E o seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Tchau, 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 tchau Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede ris Todo mundo pede ris E não para vir dançar Batendo palma E dando grito Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Vai, 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 vai Vai, batendo palma E dando grito Ah, é, três sominhas, tchau, tchau, tchau Vai, batendo palma E dando grito Levou, 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 levou na energia Batendo palma E lari, lari, ei Oh, oh, oh E lari, lari, ei Oh, oh, oh E lari, lari, ei Oh, oh E lari, lari, ei E entrega o tiro pelo chão E fudiu E tá na hora Tá na hora de brincar E vai brincando sem parar Cadê minha galera no São Paulo Cadê minha galera no Corpeia Cadê minha galera no Corpeia Tira o pé do chão E lari, 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 ei Oh, oh, oh E lari, lari, ei Oh, oh, oh E lari, 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 ei Oh, 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 oh E lari, lari, ei Bitinho branco Tem alguém cansando aí? E para não? Sol, sol E vai as roupas de bem Você é minha boca aleijada E você sabe fazer pesquisada